A cantora e compositora Dona Ivone Lara foi internada no Rio de Janeiro depois de uma crise de hipoglicemia. A sambista de 96 anos se sentiu mal e foi levada para o hospital na zona sul da cidade. Ela fez exames e até agora o estado de saúde é estável. Conhecida como a primeira dama do samba, Dona Ivone Lara é considerada uma das pioneiras no gênero musical, até então dominado pelos homens.